Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, em primeiro lugar eu gostaria de fazer um agradecimento aqui a todos os deputados e deputadas que nos ajudaram, que colaboraram na data de ontem no sentido de derrubar o veto ao projeto de lei número 300 de 2012, o veto imposto pelo governador Geraldo Alckmin, é o projeto 300 que é de nossa autoria, de autoria do nosso mandato, que dispõe sobre a garantia da meia entrada, o pagamento da meia entrada para os especialistas da educação, os gestores escolares, eu me refiro aqui aos diretores das escolas públicas, aos coordenadores pedagógicos, aos supervisores de ensino e também para todo o pessoal do quadro de apoio, ao pessoal da secretaria, aos servidores operacionais. Nós, na data de ontem, conseguimos derrubar definitivamente o veto ao projeto, que já tinha sido aprovado aqui, o nosso projeto, o PL número 300 de 2012. No entanto, o governador Geraldo Alckmin vetou o projeto e nós derrubamos o veto. Então, agora, o nosso projeto 300 será sancionado, será promulgado pela Assembleia Legislativa. Nós vamos ter uma lei agora, nos próximos dias, uma lei estadual garantindo aos especialistas, para os gestores da educação e também para todo o quadro de apoio das escolas públicas, tanto da rede estadual como das redes municipais em todo o estado de São Paulo. Ou seja, todos os servidores da educação, tanto da rede estadual, diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores de ensino, servidores do quadro de apoio, como eu disse, o pessoal da secretaria, os operacionais, terão direito à minha entrada da rede estadual e também de todas as redes municipais, dos 645 municípios do nosso estado. Essa é uma antiga reivindicação dos profissionais da educação. Nós já tínhamos, no ano passado, conseguido aqui estender esse benefício, esse direito aos professores das redes municipais, porque, até então, nós só tínhamos conquistado a aprovação da lei aqui na Assembleia Legislativa, esse direito aos professores da rede estadual. E, no ano passado, nós conseguimos também, através de um projeto de lei de nossa autoria, que foi promulgado aqui pela Assembleia Legislativa, que se transformou na Lei 14.729, de 2012, que garante o direito da minha entrada para todos os professores, também das redes municipais. E, nesse ano, nós fechamos o ciclo, estendendo o benefício da minha entrada aos especialistas, gestores da educação e aos servidores do quadro de apoio. Em outras palavras, de agora em diante, todos os servidores, todas as pessoas que trabalham na escola pública, seja ela estadual ou municipal, têm o direito de pagar a meia entrada. E o objetivo central dos projetos que nós aprovamos aqui, depois derrubamos os vetos, é no sentido de garantir o acesso aos bens culturais produzidos pela nossa sociedade. As pessoas que trabalham com a educação têm que ter o acesso a boas peças de teatro, aos cinemas, às apresentações artísticas e culturais, porque elas devem se qualificar cada vez mais para elevar o seu nível cultural e também dos alunos das escolas públicas, porque há um impacto. Quanto mais acesso à cultura tem o professor, tem o educador, tem o servidor, o trabalhador da educação, com certeza isso gera esse acesso do educador, do profissional da educação à cultura, gera um impacto positivo também nas escolas públicas. Então, por isso que nós lutamos tanto para garantir o direito à meia entrada aos profissionais da educação. Então, faço um agradecimento aqui às pessoas que nos ajudaram, quero fazer um agradecimento especial aqui às entidades que também trabalharam muito para que nós pudéssemos obter essa vitória. Eu quero me referir aqui à participação da Aprofem, eu quero me referir aqui à participação do SINESP, à participação da APASE, à participação da AFEPESP, e tantas outras entidades. Mas um agradecimento muito especial a essas que eu citei, que são as nossas parceiras nessa luta e agora nessa conquista, nessa vitória que nós oferecemos a todos os profissionais da educação, a todos os trabalhadores da educação do Estado de São Paulo. Obrigado. 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 Obrigado.